Nós já trouxemos vários vídeos aqui falando sobre a convivência de perto entre onças e o gado em fazendas mais afastadas aqui do Brasil. Mas em meio a esses vários relatos de ataques de onças ao gado, surgiu uma dúvida. E os cavalos? Será que as onças também os atacam em fazendas por aí? E o que será que acontece quando uma onça tenta atacar um cavalo? Saiba que essas interações entre onças e cavalos acontecem sim. E inclusive para nossa sorte já foram registradas até mesmo em vídeo. É impressionante, você vai ver. No Brasil, especialmente nas regiões mais afastadas e em áreas de preservação, é comum que fazendas e propriedades rurais estejam localizadas em territórios que também são habitats naturais de onças pintadas. A onça pintada é o maior felino das Américas e tem uma distribuição que vai desde o México até a Argentina, sendo o Brasil o país com a maior população dessa espécie. Ela é um predador de topo, o que significa que tem poucos predadores naturais e desempenha um papel crucial no controle de populações de outras espécies. Sua dieta é variada, incluindo mamíferos de pequeno e médio porte, répteis e, ocasionalmente, animais maiores. Nessas regiões, é comum que o gado e os cavalos convivam de perto com as onças, o que pode levar a conflitos entre os animais e os proprietários das fazendas. Como já vimos em outros vídeos, em algumas áreas as onças pintadas podem atacar o gado, especialmente bezerros, o que gera prejuízos econômicos para os fazendeiros. E claro, na maioria das fazendas de gado também tem cavalos, e eles estão sujeitos a dar de cara com uma onça pintada a qualquer momento. Na natureza, a onça pintada pode, ocasionalmente, ver cavalos como presas, especialmente em áreas onde outras fontes de alimentos são escassas. No entanto, atacar um cavalo não é uma tarefa fácil. Cavalos são animais fortes e rápidos, e um coice bem colocado pode ser fatal para uma onça. Em fazendas onde cavalos são mantidos em pastos, tem relatos ocasionais de onças atacando cavalos, especialmente potros ou animais mais velhos. No entanto, tais incidentes são relativamente raros, pois muitas fazendas têm medidas de proteção, como cercas e cães de guarda, por exemplo, para afastar os predadores. Mas claro que mesmo com tudo isso ainda pode acontecer. Assim como foi registrado nesse vídeo impressionante. O registro curioso de uma câmera escondida em uma floresta do Pantanal matogrossense está dividindo opiniões na internet. Segundo publicação de uma página especializada no bioma brasileiro, imagens feitas na reserva florestal revelam um cavalo fugindo da caça de uma onça pintada. A sequência de vídeos foi compartilhada por um perfil especializado em fotos de safári na região do Pantanal, que registram animais de diversas espécies em seu habitat natural. O flagra, de acordo com a publicação, foi feita na Reserva Ecológica Jaguar, em Poconé, Mato Grosso, em uma área de 1.200 hectares registrada federalmente na Reserva Nacional do Pantanal matogrossense. Provavelmente a onça já estava seguindo o cavalo há um bom tempo, mas as imagens mostram apenas uma pequena parte da fuga do equino. Mas vários outros relatos mostram cavalos que não tiveram a mesma sorte desse vídeo, e nem sempre é uma onça pintada. Por exemplo, no ano passado saíram várias notícias de que uma onça parda teria matado uma potra e ferido outros felinos no Distrito Federal. Segundo a polícia militar do Distrito Federal, ao chegar no local, a onça já havia fugido. Por precaução, a equipe realizou uma varredura no terreno, onde foi encontrada uma cerca nos fundos da propriedade, rompida. Os ferimentos dos animais condizem com o ataque de felino de grande porte. Desde o ataque, foi montado um monitoramento noturno na região para avaliar espécie, tamanho e se existiam filhotes. Nesses casos, as autoridades podem apenas dar recomendações para a convivência com animais predadores, como, por exemplo, não caçar e não permitir a caça às presas naturais da onça, usar cercas para evitar que o animal de criação entre na mata, recolher os animais ao anoitecer e algumas outras dicas. E por incrível que pareça, é mais fácil uma onça atacar um cavalo domesticado em fazendas do que um cavalo selvagem aqui no Brasil. Isso porque os cavalos selvagens vivem em manadas, onde um animal cuida do outro, e juntos eles se protegem de predadores e outros perigos. Já os cavalos domesticados perdem um pouco desse instinto de grupo. Além disso, muitas vezes o cavalo é deixado sozinho em um pasto, ou seja, uma presa bem mais fácil para um grande felino. Mas não que esse encontro de onças e cavalos selvagens não possa acontecer. Como eu já disse em um vídeo aqui do canal, ainda existem cavalos selvagens no Brasil vivendo no estado de Roraima. Eles vivem no nordeste desse estado, num ecossistema de savanas que é conhecido como lavrado. Por habitarem essa região, os cavalos também são conhecidos como cavalos lavradeiros, e vivem aos bandos em vários municípios. O processo de seleção natural tornou o lavradeiro um cavalo bastante singular, único em todo o mundo. É um animal esperto, de porte elegante, mas pequeno, com 1 metro e 40 centímetros de altura, pernas fortes, sendo muito resistentes e velozes. Para ter uma pequena ideia, eles podem correr por mais de 30 minutos a 60 quilômetros por hora. Os cavalos lavradeiros são altamente tolerantes a parasitas e a doenças como a anemia infecciosa, e isso decorre de um patrimônio genético formado ao longo de mais de 200 anos. Durante o período de seca, eles andam grandes distâncias para encontrar água, e na época das chuvas, chegam a ficar até 4 meses com os cascos dentro d'água. Vivem em liberdade, em bandos formados por um macho e cerca de 8 a 10 fêmeas. Muitos desses animais passam a vida sem qualquer contato com seres humanos. E Roraima também é um dos estados brasileiros onde a onça pintada pode ser encontrada. Dada a presença de ambos, cavalos e onças, em Roraima é possível que haja encontros ocasionais entre essas duas espécies. Porém, como eu disse antes, como esses cavalos vivem em grupos, eles desencorajam a onça a tentar atacá-los. E com outros tipos de presas bem mais fáceis na região, a onça prefere não se arriscar. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Então, por favor, não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.